E aí pessoal, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia. Sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Agora é uma hora da tarde, mais dez minutos. Estou aqui na Araucária, vou fazer um vídeo de mais para registrar a chuva mesmo que o Papai do Céu mandou para nós aí, que nós estávamos com bastante falta de água aí, falta de chuva, né? Agora essa chuva aí vem em boa hora, hein? Já estamos há quase dois dias já com chuva, hein? O último vídeo que eu postei aí foi no Rio Grande do Sul, né? Eu tinha ido lá para Porto Alegre, aí cheguei ali em Garuva, em Santa Catarina e estava chovendo. Daí fui e voltei com chuva e aqui para nós estava, na região de Grande Curitiba aqui, estava bem seco mesmo, a estiagem aí, estava vários dias sem chuva. Agora graças ao Papai do Céu aí a chuva está caindo para nós aí. Beleza? Bom final de semana para todos aí. Essa aqui é a região do Barigui, que agiliza com a cidade industrial de Curitiba. E aí é a região da Bracar. Vamos passar a ponte do Rio Barigui, que já é divisa, Araucária e Curitiba. Região da cidade industrial popular SIC. A temperatura está agradável, está uns 18 graus, hein? E gostoso mesmo. No sentido do terminal do Fazendinha, hein? Aqui é o viaduto do Contorno Sul. Passar pelo baixo dele ali, pegar a marginalzinha da Juscelina ali à esquerda. Passar pelo baixo dele ali, pegar a marginalzinha da Juscelina ali à esquerda. E aí é a região da Juscelina ali, pegar a longa e brilhante da Juscelina ali à esquerda. E aí é o fim. Continua de começar a fazer... Domingão acho que eu vou descer lá Pro O norte do Paraná Eu quero ver se eu Se não descesse na ida Ou talvez na volta eu passe por reserva Eu também não conheço aquele trecho De reserva Sai em Manel Ribas Talvez eu vou levar Minha esposa, minha esposa vai ficar lá Ela não gosta muito de passar por ali É um trecho não pedagiado Mas eu quero ver se eu volto por ali Pra fazer alguns vídeos A região Acho que é a PR486 Se não me engano Parece que não é certo Na quarta-feira Na quarta-feira Já posto os vídeos Estou salindo com o bichete O mar V No contorno sul O dia dela é o semáforo Se fosse botatório em vez de semáforo Acho que ela fluiria um pouco melhor Também seria uma alternativa Na hora que o contorno sul está travado Já poderia ser uma alternativa Às vezes o carro do semáforo Acaba Não sendo uma boa opção Mais uma vez Agradecer ao papai do céu Que mandou essa chuva pra nós Vou dizer que A seca estava Na verdade é a estiagem Que o pessoal chama Mon Abbazar Não tem mais O que fazer Não Que reunirá a nossa tetra Mas ela já não gosta Quando eu não faço A força precisa A força Depois que estava Exca Mas não Mas pela janela Já nãovana E eu ainda penso nela Mas ela já do Pensa mais em mim, nem em mim, não. Ainda vejo o ar, me pedindo na areia. Aqui na frente, nesse mar, sua boca eu deixei explicar. Aqui na frente, nesse mar, sua boca eu deixei explicar. E agora ela me deixou, e eu já gostei melhor. Mas ela já me ouça tanto assim, a ponte de abelha. Você vai querer embaçar, deixa os vidros queixados. Não dá tanto ruído, né? E acaba embaçando, viu? Quando eu troquei o filtro do ar-condicionado, aí um botão aqui pra você deixar entrar o ar de fora, ou o ar de circular o ar interno, ele tava travando. Só ia só até metade, só. Tive que voltar lá no rapaz que tinha feito a troca pra mim dele. Consertou lá, desse jeito, por causa do esquema que você puxa ali que ele trava. Ajeitou lá agora e ficou 100%. Apesar que realmente eu não gosto de deixar entrando o ar que vem de fora, né? O ar do motor, né? Às vezes, de que tá quente você faz isso, você entra um ar quente no motor, né? Prefiro, às vezes, deixar a janela aberta do que deixar entrar esse ar que vem do motor, né? É gosto, né? Cada um configura do jeito que acha melhor, né? O cachorrinho querendo entrar na frente ali, né? Esse aqui é uma estrada velha no Bariguí. Acho que já fez vídeo aqui, né? Vamos trazer uma encomenda pra um cliente aqui. Coração, que é só feira Hoje é terça-feira Hoje é terça-feira Todos meus amigos, todos meus amigos Esse legal convido para desembaçar, faz isso Ele começa toda hora que ele vem embaçado no... Vou pegar aqui o Raul Pompeia Fazendinha Beleza pessoal Bom final de semana para todos aí O Papai do Céu continua protegendo e abençoando todos nós Bom feriado também, né Que tem o feriado da segunda-feira Na Senhora Aparecida e no Dia das Crianças Beleza